Milton Mendes monta time com Michel Bastos e Rafael Marques entre os titulares. O Leão vai jogar domingo fora de casa contra o Atlético Mineiro. O jogo vai ser às 4 horas da tarde, mudaram o horário, hein? Provável escalação do esporte. Cadê? Ah, não, tem um VT, não é? De quem é o VT? Ah, é de Matheus? Então solta aí o monstro da informação, Matheus Succa. Um professor na essência da palavra. Milton Mendes transformou um dos campos do CT do esporte numa sala de aula a céu aberto. Os alunos, quer dizer, os jogadores, prestaram atenção a cada detalhe para fazer da teoria à prática. Ele mostrou que quer uma equipe bastante compactada, sem dar espaço ao adversário e ao mesmo tempo ter um posse de bola também. Da classe rubro-negra, Magrão é sem dúvida o mais experiente. Ele participou da aula inaugural. Na apresentação de Milton, viu o auxiliar de serviços gerais do esporte receber das mãos do treinador a pito e prancheta. Milton pediu para o Washington falar ao elenco rubro-negro. Gente, eu acredito muito em vocês. Desde que eu comecei a trabalhar aqui, sou muito grato também por vocês aqui. Sei que essa situação não é boa, né? Mas, rapaz, tem muita gente boa aqui. Joga muito. E essa fase aí vai passar e nós vamos passar por isso. O Géssico mexeu com os brilhos dos atletas. Realmente foi uma apresentação diferente de todos os outros treinadores que já passaram por aqui. Sempre costumo até falar entre os outros jogadores, entre a gente, alguns jogadores, que os treinadores veem, praticamente as mesmas falas, né? São sempre as mesmas falas. E ele veio com uma maneira diferente de trazer um pouco, quebrar um pouco esse gelo, né? Trazendo ali algumas brincadeiras, algumas alegrias. Já ontem teve menos conversa e mais ação. No segundo treino comandado por Milton, time titular montado. E com mudanças, no ataque Rafael Marques centralizado, Matheus Gonçalves na direita e na esquerda, olha ele, Michel Bastos. Sempre quando há uma mudança de treinador, há uma disputa maior na interna. E isso a gente está precisando. Mas as mudanças no esporte não são apenas por questão técnica ou tática. São também de ordem médica. Dois jogadores titulares na última rodada estão lesionados e não podem enfrentar o Atlético Mineiro. O Rogério apresentou um ferimento no tornozelo direito, que deu uma complicada, apresentou um quadro de infecção. Teve que fazer um pequeno procedimento. O Morato, no último jogo contra o Palmeiras, tomou um trauma no joelho esquerdo. Ainda está bastante sintomático. Nada que preocupe o torcedor para a estreia de Milton Mendes no comando técnico do Leão. Muitos rubro-negros compraram o discurso do treinador de buscar mais do que fugir do rebaixamento e transformar o esporte num time de tirar o chapéu. Eu não quero nem mais a escalação. Não quero mais a escalação. Vocês viram que ele dá um gajo diferente quando chega. O esporte precisa disso. Eu achei arretado esse negócio aí. O quadro lá, isso ele faz normalmente numa sala fechada. Levou para campo aberto. Na apresentação, botou o colega lá de serviço geral. Isso é um diferencial. Isso pode dar uma motivação realmente a mais e causa uma mudança de comportamento no time. Isso chama-se neurolinguística. E ele é bom nisso. Agora, não dura muito tempo porque ele é uma pessoa de difícil relacionamento. Ô, Milton, eu estou falando isso e nem lhe conheço. Eu estou lhe falando isso porque as pessoas que trabalharam com você me disseram. E são pessoas da minha confiança, viu? Acredite. Eu estou lhe falando isso. Obrigado.